Olá, você já comprou frutas e verduras orgânicas? Sabe qual a diferença entre os produtos orgânicos e os tradicionais? O meio ambiente por inteiro que começa agora mostra o que muda no cultivo e na aparência. O que diz a lei sobre a produção orgânica no Brasil? Legislação que entrou em vigor em 2003. A equipe do programa foi às ruas saber as dúvidas do consumidor sobre o assunto. E no estúdio, um especialista traz todas as informações. A produção de orgânicos exige a adoção de técnicas específicas, diferentes daquelas adotadas na agricultura tradicional. E nesse processo, deve prevalecer o respeito aos recursos naturais, uso consciente e, como resultado, claro, alimentos mais saudáveis. A chácara do Seu Luiz, em Braslândia, a 40 quilômetros de Brasília, é um exemplo prático de produção orgânica. São seis hectares de plantio. O que não falta é variedade de frutas e hortaliças, tudo feito com técnicas sustentáveis. A regra por aqui é não usar nenhum tipo de agrotóxico. Logo na primeira parada, encontramos o cultivo de couve. A adubação é natural, livre de substâncias químicas. É usado esterco de gado, de galinhas e restos de outras culturas à propriedade. A colheita é feita duas vezes por semana. Por vez, Seu Luiz retira da terra cerca de 50 amassos. Cada um é vendido a R$ 3,50. Para combater a principal praga da couve, o pulgão, é preciso pulverizar. Nada é de agrotóxicos. Os ingredientes são a base de calda de fumo de rolo e pimenta. Seguimos a caminhada e olha o que encontramos. Kogumelo shiitake, usado principalmente na culinária japonesa. As sementes são colocadas em cada furo feito na madeira, que precisa estar sempre úmida. Depois de oito meses, os alimentos vão para a sala de frutificação telada, para proteger das moscas. Tem também bananal, meio hectare de plantio da fruta e variedades como prata, nanica, maçã e marmelo. A diferença do cultivo orgânico para o convencional começa na preparação do solo, também conhecida como adubação equilibrada. É feita com produtos naturais. E para combater pragas e doenças como o besouro, moleque e da bananeira, seu Luiz usa a homeopatia. Está vendo as folhas secas? Elas são retiradas para não contaminar a folhagem nova. No modo tradicional, seriam usados óleos minerais e fungicidas para controlar o fungo mal de cigatoca, vilão do bananal. Em produções em larga escala, alguns agricultores utilizam até aviões para espalhar os agrotóxicos do plantio. Os adubos químicos solúveis, o que eles fazem? Ele é solúvel. Você colocou no chão, ele está disponível para a planta. Então, a planta absorve rapidamente nutrientes e muita água. Ela fica uma planta com uma solução, ao mesmo tempo muito aguada, mas carregada de sais, de sólidos, solúveis, que é tudo que as pragas querem. Alimentação rápida, tanto os pulgões, lagartas, todas as pragas vão atrás dessas plantas. Na agricultura orgânica, como não tem essa liberação de adubos solúveis, é uma planta mais equilibrada, então, prevalece mais o sabor. A planta, ela cresce num ritmo mais normal, não é induzida pela adubação nitrogenada com a agricultura orgânica. Ela tem o seu ciclo, mas, então, ela é uma planta mais saborosa. Parada seguinte, morangos. Seu Luiz explica que no cultivo orgânico, a fruta tem a polpa mais firme. Com adubação diferenciada, o ácaro do morangueiro não chega a causar danos à plantação. E essa fruta aí, você conhece? A framboesa também faz parte da agricultura orgânica. Seu Luiz diz que sente orgulho em produzir alimentos mais saudáveis a partir do uso consciente dos recursos. Cuida mais do solo, cuida mais das águas, cuida mais das relações de trabalho, de trabalhistas, relações com o trabalhador. Então, é um outro enfoque. A agricultura orgânica, na verdade, além de alimento, ela presta o chamado serviço ambiental para a sociedade. Porque, se você for ver bem, meu solo aqui não tem erosão, a minha margem de córrego é toda florestada, a água aqui está conservada, não desce enxurrada para dentro do córrego. Então, a agricultura orgânica, ela produz mais do que alimentos. Ela produz alimentos de uma forma sadia e presta ainda serviços ambientais para a sociedade. Pois é, mas agora vamos ver o comércio de produtos orgânicos no Brasil. Quando eles chegam às prateleiras, eles são mais caros que os demais. Será que isso impede o acesso? E o que pesa mais na hora de escolher? Afinal, o que comprar? Orgânicos ou convencionais? Nas prateleiras, os orgânicos ganharam gosto de muita gente. Muito gostoso, bem melhor. Eu gosto, adoro, eu amo. Não deixe de comprar, eu amo de verdade. Outro exemplo é a dona Florinda. A preferência é pelos alimentos sem agrotóxicos. Principalmente a verdura, repolho, alface, berigela, as coisas verdes, brócolis, essas coisas. Márcio é feirante e optou pelo consumo e também pela venda de orgânicos. Mais saudável, né? São produtos sem produtos agrotóxicos. Então, são produtos mais saudáveis para o nosso próprio uso. A população que procura os alimentos orgânicos, ela também tem um perfil mais ou menos estabelecido. E esse perfil contempla uma busca pela qualidade de vida. Então, usualmente, as pessoas que procuram os orgânicos são pessoas que procuram manter o peso, que evitam o consumo excessivo de alimentos muito processados, muito ricos em açúcares e gorduras. Praticam atividade física com regularidade. Tem um maior nível de educação e de acesso aos serviços de saúde. Então, na verdade, você não pode atribuir a um único item, né? Como algo que os estudos ainda não apontam para isso. Como se esse fosse um item sozinho capaz de melhorar a qualidade de vida ou a saúde das pessoas. Mas que ele pode compor esses itens que melhoram a saúde, eu acho que fica uma forma mais adequada. Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, hoje existem cerca de 8 mil produtores cadastrados na agricultura orgânica. O que é produzido no campo vem direto para a loja da Clevane. São bolos, pães, biscoitos, massas de pizza, sucos, frutas, verduras, cereais, uma infinidade de opções. Tem até orgânicos congelados. São mais de 700 itens certificados na loja do Distrito Federal. São os clientes que são assíduos, que sempre estão voltando, comprando, acreditam na produção orgânica no Brasil, acreditam no selo de orgânico que nós levamos no nosso produto, de que é um trabalho correto. A gente tem um apoio no Ministério da Agricultura na questão de certificação, que foi muito bem desenvolvido. Mas ainda falta, ainda falta financiamentos, ainda falta pesquisa, talvez impostos mais baratos, para que as indústrias que são pequenas possam se desenvolver melhor. Um giro pela loja e encontramos até cosméticos naturais e orgânicos. Mas o carro-chefe mesmo são os alimentos. De acordo com a dona do estabelecimento, os clientes dizem que sentem a diferença entre os dois tipos, orgânicos e tradicionais. Tudo bem, dona Clevane, o recado foi dado. Mas tem um outro lado do orgânico que ainda impede muita gente ter acesso ao produto. O preço. Para mostrarmos a dificuldade que muitas vezes o consumidor enfrenta na hora de escolher os alimentos, nós viemos a este supermercado no Distrito Federal. A variação do preço entre os alimentos orgânicos e os tradicionais é grande. Por isso, nós vamos mostrar agora na prática o quanto isso pode pesar no bolso. Fizemos uma pequena lista. Alface, beterraba, tomate e cenoura. Num carrinhos convencionais. No outros orgânicos. Começamos pelo tomate, que teve a menor diferença. O quilo do comum custa R$ 2,98. Já o orgânico é vendido a mais de R$ 7,00. A unidade da alface tradicional, R$ 1,29. A outra, R$ 6,85. Encontramos a cenoura vendida a R$ 1,49. A orgânica, mais de R$ 10,00 o quilo. A beterraba comum, que custa menos de R$ 2,00 o quilo, encontramos a orgânica por quase R$ 12,00. E não para por aí. A diferença do preço entre os alimentos realmente é grande. Olha só, nós encontramos o chuchu sendo vendido por menos de R$ 1,00 o quilo. O mesmo produto, com a mesma quantidade, só que orgânico, é vendido por quase R$ 10,00. Ou seja, 10 vezes mais caro. Adicionamos o chuchu na lista. Cada um para o seu carrinho. Agora vamos às contas. Os tradicionais custaram pouco mais de R$ 8,00. O carrinho dos orgânicos saiu por pouco menos de R$ 50,00. Quase seis vezes mais caro. Eu acho absurdo, né? Eu acho que deveria ser mais barato, né? Porque nem todo mundo tem condição de comprar um alimento nesse preço, né? Eu acho que teria que ser tudo bem mais barato para as pessoas que têm condições de comprar. Já que gostam de se alimentar, querem se alimentar e tem que se alimentar, teria que ser mais barato. Daí não dá, não tem condições, né? É tudo muito caro. Está tudo muito caro. Então fica difícil você levar só as coisas ideais, né? A tendência com o aumento de quantidade de produto é que ele venha a ser mais próximo do produto convencional. Talvez ele nunca vá ficar no mesmo preço, né? Porque tem mais critério na produção. O Meio Ambiente por Inteiro mostra agora como ocorre a certificação dos orgânicos e outras medidas adotadas para garantir o comércio de um produto de qualidade. O selo identifica um tipo de alimento orgânico específico, que é o produto que recebeu um certificado de conformidade. O consumidor pode encontrar um produto orgânico sem esse selo, vendido diretamente nas feiras livres. Mas no mercado, no supermercado, não. No supermercado ele precisa ter sido certificado por um organismo de avaliação da conformidade orgânica que venha a ser credenciado pelo Ministério da Agricultura. Então, nesses produtos que são certificados, há necessidade da posição do selo, que é o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. A gente chama de SISORC. O selo é passado para os organismos de avaliação a partir do momento em que eles são credenciados pelo Ministério. E eles passam para os produtores que obtiveram a certificação dos seus produtos. A fiscalização sobre o uso do selo é feita rotineiramente na prateleira de mercado, nos anúncios de internet, os próprios consumidores. Nós recebemos muita reclamação pela ouvidoria a respeito de uso do selo. As pessoas perguntam se realmente o selo está sendo aposto num produto que é orgânico ou não. Nós recebemos reclamação até de produtores que têm produtos certificados quando eles desconfiam que há algum problema. E como o selo é federal, a sua falsificação constitui num crime. Existem outras legislações sobre orgânico no mundo, como a legislação japonesa, da União Europeia e a legislação americana. Algumas delas são consideradas equivalentes em alguns produtos, mas o Brasil ainda não conseguiu fazer nenhum acordo de equivalência, nem por legislação, nem com o país, com relação à produção orgânica. Então, hoje, o produto brasileiro, que é orgânico pelo nosso sistema, o produto orgânico CISORG, ele pode ser exportado, mas dependendo de para qual país, ele pode não ser reconhecido como orgânico. Por exemplo, se for para um país europeu, ou se for para os Estados Unidos, eles têm uma legislação própria. Aí o produtor precisa produzir esses produtos de acordo com a regulamentação deles. E o inverso é verdadeiro. Os produtos que são produzidos por essas outras normas internacionais, eles não são reconhecidos no Brasil como produtos orgânicos. E aí o consumidor vai perguntar, mas por quê? O que tem de diferente? Existe diferença, principalmente na questão de algumas exigências adicionais que o Brasil faz com relação a respeito à legislação trabalhista e ambiental. E nós precisamos fazer esses ajustes, inclusive alguns insumos que são permitidos ou que são proibidos, métodos diferentes, que precisam ser ajustados primeiro entre os governos, para que a gente possa chegar nessa equivalência. E no próximo bloco, eu converso sobre orgânicos com Rogério Dias. Ele que é coordenador de agroecologia da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É só um instante. E o meio ambiente por inteiro está de volta. O bate-papo sobre alimentos orgânicos é com Rogério Dias. Ele que é coordenador de agroecologia da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Doutor Rogério, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Em 2003, o Brasil ganhou uma legislação específica sobre cultura orgânica. Por que essa legislação específica, uma lei só para isso? O Brasil precisava desse incentivo para se produzir de forma mais sustentável? Na realidade, a questão da agricultura orgânica, ela começou a se fortalecer a partir da década de 70. No mundo inteiro, ela veio num movimento crescente de uma demanda maior do consumidor por alimentos saudáveis, alimentos seguros. E esse processo, ele começou a sair das fronteiras. Ele deixou de ser um mercado só local e começou a passar para outros estados e para outros países. Com isso, os governos começaram a entender que eles precisavam regulamentar para proteger o consumidor, porque você corria o risco de comprar um produto orgânico num lugar e, no outro lugar, o que você chamava de orgânico ser um outro produto, com outros métodos, com outras formas de produzir. Então, para que a gente pudesse dar segurança ao consumidor, começou, então, esse processo de regulamentação. No Brasil, em 2003, então, foi aprovada uma lei que estabeleceu os critérios, os princípios para a produção orgânica. E, a partir daí, começamos um processo de regulamentação, que foi feito governo e sociedade, gerando, então, um decreto em 2007, que começou a estabelecer o marco, e depois uma série de instruções normativas que foram tratando de cada etapa. Por exemplo, produção primária animal, vegetal, extrativismo, processamento, textas, sementes. Então, são vários regulamentos que detalham o que os agricultores têm que fazer para que o seu produto possa ser reconhecido como um produto orgânico no mercado. E isso, na prática, tem funcionado? Sim. A gente percebe que o crescimento da produção orgânica, ela está muito dependente do crescimento da confiança que o consumidor tem por aquilo que ele está comprando. Então, a partir do momento que você teve um marco legal, que se criou os mecanismos para identificação, então, você tem um selo único no Brasil que identifica o produto orgânico, essas medidas de você ter um controle oficial, você ter auditorias do processo, isso faz com que o consumidor tenha mais segurança e, com isso, ele tenha mais, vamos dizer assim, mais vontade de comprar os produtos orgânicos, procurar os produtos orgânicos. E, para os produtores, ele também traz uma confiança, porque antes você tinha muita competição desleal. Você fazia todo um esforço para produzir, de fato, um produto diferenciado, e qualquer produtor chegava, ou nem produtor, comprava produtos no SEASA, botava uma barraca dizendo que o seu produto também era orgânico. Então, você tinha uma concorrência desleal muito grande. Com a implementação da legislação, esse processo acabou, e, então, isso fortaleceu o sistema como um todo. Pois é, o senhor falou que a produção melhorou. Ela já é de acordo com o que se espera ou está aquém das expectativas? Ainda se produz pouco dessa forma? Assim, em termos de perspectiva, nós temos muito para crescer. Hoje, a produção orgânica do Brasil cresceu bastante. Hoje, você já encontra produtos orgânicos em todos os estados brasileiros, bem diferente do que era há 10 anos atrás, em que a produção orgânica era muito concentrada na região sul e sudeste. Mas, se a gente verifica em relação a outros países que estão já mais à frente, que têm um consumidor mais consciente, já mais esclarecido e preocupado, o Brasil ainda tem um potencial enorme. Isso só para atender o mercado interno. Então, se nós considerarmos a demanda internacional, então, aí não tem nem como mensurar o tanto que o Brasil ainda pode crescer nesse espaço, dentro desse mercado de orgânicos. Agora, é claro que, para isso acontecer, não dava para ficar esperando que fosse uma iniciativa só dos agricultores, como aconteceu no princípio. É preciso que o Estado invista, que o Estado gere também tecnologias, insumos, assistência técnica, crédito. Então, uma série de requisitos para que a gente possa, com isso, estimular e fomentar a produção orgânica no Brasil. Coordenador, a nossa equipe foi para as ruas. Os consumidores ainda têm muitas dúvidas. Vamos às perguntas. Os produtos orgânicos são 100% sem agrotóxico e sem química? Sim. Existe uma questão que a gente, às vezes, é importante que a gente faça um esclarecimento. A legislação brasileira de agrotóxico, quando ela foi criada em 89, ela chama que todos os tipos de controle que você faça, sejam eles químicos, físicos ou biológicos, eles se encaixam na lei de agrotóxicos. Mas, por exemplo, se eu uso controle biológico, se eu uso extratos vegetais, pela legislação brasileira, todos estão na mesma legislação. Mas, os produtos orgânicos, eles não permitem que se use nenhum produto químico. Então, o que se trabalha na agricultura orgânica é com controle biológico, uso de extratos vegetais, é um trabalho para que você não utilize nada que traga risco. A proteção do meio ambiente, porque toda vez que a gente está usando agrotóxico, nós temos impactos sobre o meio ambiente. Então, tirar do mercado os produtos que têm o maior risco ecotoxicológico, que coloquem em risco a biodiversidade que a gente tem, e é uma riqueza que a gente precisa preservar, e a proteção do consumidor. Coordenador, mais uma pergunta do consumidor. Vamos ouvir. Como eu tenho certeza que o produto é realmente orgânico? Na aparência só, não dá para ter certeza, né? Não dá. E isso, inclusive, até um tempo atrás, era motivo de muitas pessoas se enganarem. Porque, como o processo de produção orgânica evoluiu, antigamente as pessoas associavam produto orgânico ao produto pequeno, feio, furado, que tinha bicho. E isso não é mais a realidade. Hoje, o processo, o avanço tecnológico dos produtores orgânicos, você produz produtos muito bonitos, grandes. Quer dizer, você tem uma diversidade de características. Então, o aspecto não é a forma de identificar o produto. E nem a análise do produto daria para identificar, porque o que diz se o produto é orgânico ou não, é como ele foi produzido. A nossa lei, ela é muito clara. O produto orgânico é aquele que é oriundo de um sistema orgânico de produção. A gente só pode garantir que o produto é orgânico se nós formos verificar a propriedade, o local da sua produção, para ver se tudo que é utilizado naquele processo está dentro do que a legislação de orgânico permite. Então, a legislação brasileira, para ajudar o consumidor a reconhecer e identificar, e por isso é que vem a necessidade da legislação, no Brasil, ela criou três mecanismos de controle para que a gente possa garantir que um produto é orgânico. Uma delas, ela é exclusiva para agricultores familiares em venda direta. É o processo mais simples. Então, os produtores familiares que querem trabalhar nesse sistema, eles têm que estar articulados, formar uma organização. Essa organização tem que ter mecanismos de controle social, onde um produtor verifica o outro, porque eles têm uma responsabilidade compartilhada. Então, todos têm que estar trabalhando para garantir que o produto de todos tenha aquela qualidade. Produtos diferentes, né? Cada um produz uma coisa ou iguais? Não, eles podem ter produtos iguais, podem ter produtos diferentes. Normalmente, esses grupos são produtores que se juntam, comercializam numa feira, geralmente, porque eles têm que ser venda direta. Tem que existir a relação direta produtor-consumidor. Você não pode ter, por esse sistema, vender para supermercado, vender para hotel. Não pode ter nenhum intermediário nessa organização. Não, ele tem que ser. Por quê? Porque o que se quer é permitir que o consumidor tire suas dúvidas com o produtor. Então, se eu chego numa feira de produtores em venda direta, e eu quiser saber como é que ele está fazendo para produzir aquilo, que tipo de adubo ele usa, essas dúvidas que surgem, você não usa agrotóxico, como é que você faz? Então, a gente quer que exista esse contato do consumidor com o produtor. Vamos para a outra pergunta do consumidor. A produção desses alimentos é fácil? Pois é, ela é fácil. Ainda pergunto outra coisa. Qualquer produtor pode optar pela cultura orgânica? O que a gente quer é um sistema que seja um sistema estável, um sistema o mais próximo possível de um sistema natural, que tenha biodiversidade, que isso é que vai fazer com que a gente possa ter uma produção melhor, produtos melhores, produtos mais sadiosos, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Então, é claro que a produção orgânica dá mais trabalho. Esse, inclusive, é um dos fatores que geralmente vem a pergunta, por que o produto orgânico é mais caro? Ele, por dar mais trabalho, ocupar mais mão de obra, por exemplo, a maioria dos agricultores convencionais usam herbicida, um produto químico para matar o mato. Se você, na agricultura orgânica, você não pode usar o herbicida. Então, logicamente, você precisa de mais mão de obra para trabalhar com esse mato. Então, são várias atividades que você tem no processo que fazem com que você tenha mais trabalho. Mas, em compensação, quando você consegue levar o seu sistema para um equilíbrio, para um processo de estabilidade, aí você começa a ter outras facilidades, que você começa a ter menos essas ações externas que a toda hora estão aparecendo e fazem com que você tenha que estar correndo atrás de alternativas para lidar com elas. Então, de uma maneira em geral, quando você consegue estabilizar o seu sistema, você passa a ter algumas facilidades no processo. Mas, de toda maneira, ele dá trabalho. Agora, qualquer produtor tem condição de se adaptar. É só uma questão dele buscar a informação, buscar o conhecimento. E, para isso, é um dos desafios nossos, aumentar a quantidade de técnicos que entendem e têm esse conhecimento para ajudar os produtores que procuram assistência técnica. Mas é uma tecnologia que é acessível para todos. É uma questão de ter disposição, vontade de mudar, de fazer, de fato, uma mudança da forma de encarar o que é a produção agropecuária. Entender que a produção no campo não é que nem uma fábrica, que a matéria-prima entra para um lado e sai o mesmo produto para o outro lado. No campo, nós temos que entender que nós estamos lidando em um ambiente natural, um ambiente em que, independente do homem, tem os fatores externos acontecendo. E aí, a gente pode chamar de praga, pode chamar de planta daninha, pode chamar de chuva de granizo, pode chamar de... Pode interferir tanto negativamente como positivamente, né? Quanto mais equilibrado tiver o sistema, mais chance de que a gente tenha menos impactos negativos e mais impactos positivos. Coordenador, muito obrigada pela participação do programa. Eu que agradeço. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas, basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Você pode também sugerir temas para o Meio Ambiente por Inteiro. Mande um e-mail, meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. Na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado. E, claro, eu te espero. Tchau, tchau. E, claro, eu te espero.